É coisa de outro mundo baby Quando você flexiona, sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Então flexiona, sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Só pra te levar pra sair, se pra você ainda dorme aqui Esquece todo mundo amor vai, só mais um pedido então não para mais Não pra te levar pra sair, se pra você ainda dorme aqui Esquece todo mundo amor vai, só mais um pedido então não para Flexiona, sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Então flexiona, sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Eu vi antropicaliente Que sabe o jeito certo de me dominar Aquela imagem ficou na minha mente Uma miragem, e que miragem Menina antropicaliente Que sabe o jeito certo de me dominar Aquela imagem ficou na minha mente É coisa de outro mundo baby, quando você flexiona Sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Então flexiona, sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Só pra te levar pra sair, se pra você ainda dorme aqui Esquece todo mundo amor, vai Só mais um pedido então não para Só pra te levar pra sair, se pra você ainda dorme aqui Esquece todo mundo amor, vai Só mais um pedido então não para Flexiona, sobe e desce na minha cama Chega final de semana, gato já juntei uma grana Então flexiona, sobe e desce na minha cama Baby, chega final de semana, gato já juntei uma grana Toma Ê Þ 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 Vai!